Hoje é dia 10, 10 de agosto. O que é que se comemora hoje? Dia dos pais. Como é que foi o teu dia? Fui bom. Fui bom. O que é que se comemora hoje? O que é que se comemora hoje? Cuidado que é que se comemora. O que é que se comemora hoje? 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 O que é que se comemora hoje?